A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A presidência suspende essa reunião por 15 minutos. A presença do prefeito Rui, de Pirajuba. Seja bem-vindo, prefeito. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. De cidadão solicitando providência da Comissão de Meio Ambiente para salvar o Rio São Francisco. Passa a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3997-2017, em primeiro turno, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Relatoria do deputado Raul Belenho e da água ao deputado, se o projeto está apto a ser apreciado. Presidente, eu solicitei que nós baixássemos em diligência o projeto, requerendo mais algumas informações para que eu possa emitir o meu parecer. Requerimento do deputado Raul Belen. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 3997-2017, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, tem como finalidade determinar a utilização preferencial do cementício desenvolvido a partir de rejeitos de mineração nas obras de construção e conservação do Estado. Em votação, o requerimento, os deputados concordam com o Cidadão, aprovado. Outro requerimento, que seja a proposição baixada em diligência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA, para que informe essa casa sobre a existência de estudos e normas técnicas que autorizam a utilização desse tipo de cementício e para que opine sobre a pertinência e a viabilidade de se legislar sobre a matéria. Em votação, o requerimento, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Faço a presença para o deputado Raul Belen, para fazer a leitura. Passa a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a prestação do plenário. Passa a presença ao deputado Raul Belen para fazer a leitura do projeto de lei de nossa autoria. Projeto de lei nº 5.449, de 2018. Declara de utilidade pública a associação Amigo dos Animais de Rua de Cambuquira, com sede no município de Cambuquira. Autor, deputado Noraldino. Situação, parecer pela aprovação, relator, deputado Oswaldo Lopes. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Pelo processo nominal, os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Sim. Deputado Noraldino. Sim. Deputado Raul Belen, vota sim. Aprovado, parecer, aprovado projeto, devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Muito obrigado, deputado Raul Belen, obrigado, deputado Oswaldo Lopes, pela relatoria e pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto de lei, número 511, 2019, em turno único. Declaro de utilidade pública a Associação IP Amarelo dos Amigos da Natureza e do Desenvolvimento Humano, a Natur, com sede no município de Cláudio. Autor, deputado Carlos Soares. Situação, parecer, pela aprovação, relator, deputado Gustavo Santana. Em discussão, projeto, em certa discussão, em votação, projeto de lei, pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota, deputado Oswaldo Lopes? Sim. Como vota, deputado Raul Belen? Sim. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado, projeto de lei, número 511, de 2019. Indagam aí os deputados que se têm interesse de usar a palavra, deputado Oswaldo Lopes, deputado Raul Belen. Com a palavra, deputado Raul Belen. Eu gostaria de trazer aqui um assunto que me deixou bastante chocado, uma matéria do jornal O Tempo, que traz que a Vale omitiu em acordo que a área coberta por lama é rica em ferro. Então, presidente, isso aqui é uma situação da mais alta gravidade. Nós temos a felicidade de tê-lo na CPI de Brumadinho, com todo o trabalho que a gente vem acompanhando, o senhor fazendo com os demais colegas deputados, principalmente o senhor como presidente dessa comissão, que tem analisado cada aspecto dessa tragédia, desse crime que aconteceu em Brumadinho, e a gente não deixa de ser surpreendido. A Vale, no acordo que ela está fazendo em relação ao terreno que foi invadido pela lama, ela está, ela, mesmo sabendo, ela omitiu que aquilo é uma área extremamente rica em ferro. Então, assim, eu gostaria de propor a essa comissão que nós fizéssemos uma moção de repúdio por essa, mais essa situação criminosa da Vale do Rio Doce, em estar negando informações, e estar pensando no lucro futuro, comprando aquela área ali a preço de banana, sendo que é uma área rica em mineração. Então, assim, jazida, terrenos devastados por rejeitos em tragédia, possuem jazida de 430 mil toneladas de minério. Então, assim, se a Vale for indenizar as pessoas que ali não teria preço pelas vidas que foram perdidas, pela terra que será desapropriada, é que ela pague o preço que vale, porque tem 430 mil toneladas de minério de ferro. Então, eu solicito de vossa excelência e dos demais membros dessa comissão que nós possamos fazer uma moção de repúdio a mais esse ato cruel e desumano da empresa Vale. Muito obrigado, deputado Raul Belen. A moção será apreciada conforme a apresentação de vossa excelência. Faço questão de assiná-la junto com vossa excelência. Esse fato é um fato grave. importante ressaltar aqui que houve uma solicitação da Vale para, na realidade, a NPM para que ela, que essas informações estivessem em caráter de sigilo, uma vez que os acordos estavam sendo realizados junto com a Defensoria Pública e, com toda certeza, nós já tivemos relato, de proprietários dessas, não é um proprietário só, são várias propriedades, não tinham a informação dessa, em relação à NPM. Então, essa moção é muito importante e eu quero dizer a vossa excelência que o Ministério Público também está agindo em cima disso e a CPI também. Ontem foi levada a CPI essas informações, são informações sérias, graves, em um posicionamento da Vale, diante dessa catástrofe, dos crimes ambientais, dos crimes contra a vida humana, contra a vida animal que aconteceu lá, você vê aproveitar dessa situação para adquirir outras áreas próximas que foram atingidas pelo rompimento da barragem. Então, o deputado só traz um dado aqui que é muito importante e eu acredito que essa comissão também tem que se manifestar. Então, eu apoio a iniciativa de vossa excelência e solicito que vossa excelência na próxima reunião já possa trazer esse material elaborado e faço questão de atinar com vossa excelência. Cumprida a fidelidade da reunião, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Noraldino Júnior. Eu queria falar sobre esse requerimento, vou passar para a presidência para o deputado Raul Belen. Nós tivemos aqui a votação e mantivemos o veto sobre o projeto da prescrição intercorrente proposto por um colega e nós conseguimos derrubar o veto em um ponto muito importante para essa casa, evitando uma anistia de aproximadamente 60 mil crimes ambientais, uma renúncia de receita de aproximadamente um bilhão de reais, só que nós mantivemos o veto, só que a realidade na Secretaria de Estado de Meio Ambiente continua a mesma. Então, o que eu proponho é que essa comissão faça uma visita técnica ao setor de processamento de autos de infração da Secretaria de Meio Ambiente para que eles possam esplanar, fazer uma explanação para toda a comissão de meio ambiente, da situação precária em que o setor se encontra e da necessidade de investimentos por parte do governo para que eles possam processar os autos de infração com mais celeridade. É importante destacar que um sistema solicitado por eles que daria agilidade hoje os autos são processados via planilha de Excel. Então, é um sistema totalmente arcaico e já tem um levantamento lá das necessidades, entre elas o aprimoramento do sistema. Então, essa visita técnica eu acho que é de extrema importância, deputado Raul Belen, para que a gente possa conhecer e transmitir aos nossos colegas e ao governo a situação precária que esse setor se encontra e, com isso, auxiliar não só a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, como também o governo, uma vez que, com o aceleramento dos processamentos, o governo vai arrecadar mais e a gente também não deixa o contribuinte tão ansioso para um julgamento quanto ele está hoje. Então, eu acho que é importante, após a nossa manutenção do veto, discutir esse tema. Então, eu passo, presidente, para o v. excelente, colocar em discussão essa visita técnica. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados e convidados por presente, convoco os mesmos para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Bom dia a todos. e aí, vamos lá. Obrigado.